Dor no punho. Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatóide Muita Lenda Juntas. O punho é a região entre a mão e o braço que pode ficar dolorido após cair, se segurando com a mão, depois de começar uma academia ou a realizar movimentos repetitivos sem nem mesmo perceber. Vamos saber aqui algumas situações que pode causar essa dor no punho e como é feito o tratamento de cada uma delas. No caso da fratura, pode acontecer ao cair com as mãos no chão ou pequenas fraturas pode acontecer com impactos constantes, como no caso que eu já havia dito aí, na academia, na ginástica ou algum outro tipo de exercício. Em caso de suspeita, deve-se fazer um rao-x e imobilizar com o gesso, se for o caso necessário. A entorce. Pode acontecer ao levar pesos na academia, carregar uma sacola pesada ou a praticar jiu-jitsu ou outro esporte de contato físico. Quando não é possível mexer a mão para cima ou para baixo ou para algum lado, essa hipótese é reforçada, inclusive pelo inchaço da mão, que pode demorar até duas horas depois para surgir. Pode-se observar se é um entorce ao observar o posicionamento da mão, mas o rao-x pode confirmar sua gravidade e se é necessário imobilizar com o gesso. A tendinite. Acontece quando a pessoa faz movimentos repetitivos, mesmo sem perceber como passar o dia digitando o computador, limpando a casa, lavando louça, fazendo força para virar a chave, apertar tampas de garrafa ou até mesmo tricotar. Isso mesmo. Esse tipo de esforços repetitivos causam uma lesão nos tendões, fazendo com que estes inflame e cause a dor. A melhor maneira de tratar este problema é parando de realizar estes movimentos repetitivos, usando anti-inflamatório e fazendo fisioterapia, doença de Kervin. Ocorre quando a pessoa faz tarefas repetivas que exigem esforços do polegar ou passar muitas horas jogando joguinho ou no telefone celular. A dor surge ao movimentar o polegar para qualquer posição, mas principalmente ao tentar encostar o polegar no dedo mindinho da mesma mão. Artrite reumatoide. Causa dor em todo o punho, mas é comum haver inchaço e alterações no dedo, que podem ficar deformados. Essas alterações geralmente surgem em pessoas idosas e o tratamento é feito com fisioterapia e uso de medicamentos. Síndrome do túnel do carpo. Causa dor no meio do punho devido a esforços repetitivos. Embora a dor possa não surgir ao movimentar o punho, mas pode haver sensação de choque ou alteração da sensibilidade na mão ou dedo. A dor piora ao colocar a palma da mão para cima e pressionar a parte do meio do punho, que é a região deste nervo. O tratamento pode ser feito com o uso de compressas geladas, anti-inflamatórios, munhequeiras e fisioterapia. Pulso aberto. É instabilidade carpal que surge em adolescentes ou adultos, podendo causar a sensação de que o punho dolorido, quando a palma da mão está virada para baixo, com a sensação de que o pulso está aberto, sendo necessário usar algo como a munhequeira. O raio-x pode evidenciar um aumento da distância entre os ossos, que ainda que tenha menos de 1 milímetro, pode causar desconforto, dor e estalos no punho. Doenças de Kimbock Ocorre devido à má vascularização do osso similar no punho, provocando aí a dor. O tratamento pode ser feito com imobilização durante 6 semanas, mas a cirurgia para fundir este osso com o outro mais próximo também pode ser sugerida pelo ortopedista. Cicatriz cirúrgica muito colada no músculo ou osso Pode causar dor ou desconforto se a pessoa, a cicatriz é recente ou quando a pessoa começa a praticar exercícios na academia. É preciso deslocar a cicatriz para solucionar esta situação, sendo indicado a ir fazer fisioterapia. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Alguma dúvida, sugestão? Deixe aqui nos comentários. E segue o Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas nas nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.